Uma coisa eu tenho dúvida, porque ontem a gente falou aqui, o Lula tá desconfortável com essa história da Venezuela, não tá pegando muito bem e tal. Aí hoje veio uma notícia, eu não sei, é o meu feeling, eu acho que isso é conversa pra boi dormir. Não se posso estar errado. Tirar o foco. A notícia é, não, a notícia é assim, ah, o Lula não se bica com ditadores. Ó, qual que é a notícia? A ditadura da Nicarágua decidiu expulsar do país o embaixador do Brasil, Breno de Souza da Costa, em retaliação ao congelamento das relações entre os dois governos, desde que o presidente Lula tentou interceder pela libertação de um bispo católico perseguido pelo regime. Além disso, a relação ficou estremecida por conta da ausência do diplomata brasileiro no evento comemorativo dos 45 anos da revolução insana, não, sandinista. Uma revolução popular que aconteceu entre 79 e 90. Em resposta, Lula decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua do Brasil, Fulvia Patrícia Castro Mato. Lembrando que, assim como Maduro, Lula é amigo pessoal de longa data do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, o que não pôde ser dito por ordem do Alexandre de Moraes nas eleições de 2022? É teatro, se é a menor sombra de dúvida. A gente não podia falar da amizade, aí tem aquela cena clássica do debate que ocorreu na Globo quando o Bolsonaro pergunta para o Lula, hein Lula, e os seus amiguinhos? E aí menciona o Maduro e o Daniel Ortega. Teatro, imagina. E aí agora, como ele já tá nessa situação... Porque assim, ó, é vergonha. É uma vergonha para o Brasil ele não se posicionar de maneira contundente contra a ditadura da Venezuela e contra qualquer outra ditadura. Como não há esse posicionamento? Porque aqui também há uma ditadura, né, há aí essa troca, né, o Kiko ou o Gato, o Gato ou o Kiko. Então ele não pode se posicionar de maneira contundente para não abrir precedente dentro do próprio país, porque aí nós poderíamos, seria mais um motivo legítimo para questionar o que acontece aqui dentro do país. Como não se pode questionar, ele não pode falar, e aí ele tá nesse silêncio, silêncio tosco, silêncio bobo, porque todo mundo sabe qual é o posicionamento dele. É silêncio, silêncio que não é silêncio. E aí... Porque ele já falou que não viu nada de anormal. Exato, não é tão silêncio assim. Ele já falou. O PT já falou que foi pacífico e a vontade soberana do povo foi respeitada. Ele já falou que não viu nada de mais. Eu acho que a Gleice também falou alguma coisa a respeito, não tô lembrada agora. Ah, sempre fala. Celso Amorim, diz que estava lá e que acompanhou e que não viu nada de mais. Zé Dirceu falou que foi tudo nos conformes. Não, todos eles acharam que foi tudo nos conformes. Que é o que eles acham isso? É o que eles pensam para o nosso próprio país. Então eles acham que aquilo foi tudo nos conformes. É só mais uma cena de teatro. E ele tá tentando se estreitar relações com o povo cristão. Lembra? Nós até falamos ontem. Ontem a noite teve workshop do PT. Exatamente. Então ele tá... Tudo começou... Tem duas coisas. O fato do embaixador não ter participado e tem um outro dado. De ele ter sido usado para negociar a soltura do bispo. O que me deixa indignado é o Papa ter pedido para o Lula negociar. O Papa não tem como ele saber porque ele é informado... O Papa pediu ou era Papo do Lula? O Papa é Pop. O Papa não tinha como saber, mas não tem como ele saber os pormenores de toda a política mundial. Principalmente porque aqui no Brasil a gente tem que colocar na chegada a CNBB. O Papa é informado pelos bispos. Ele é informado pelos bispos da CNBB. Não tem como você esperar um posicionamento político. A CNBB não fala pelo Vaticano. Ela não fala pelo Vaticano, mas ele é informado pelos bispos da CNBB. Isso a gente tem que deixar claro para a igreja católica das bobagens da CNBB. Ela não fala pelo Vaticano, mas ele se informa por meio dos bispos da CNBB, ainda que ela não seja um órgão formal. Não são todos aquilo que está lá dirigindo o Vaticano. A maioria é TL. A maioria... A maioria... É esse que é o ponto. A maioria é TL. Não, não é, não. A maioria é TL. A CNBB é a reunião dos bispos. Sim, mas a maioria é TL. Todos os bispos são teologias da libertação. Não, eu acho que colocar o Papa... Os que tomaram conta são teologias da libertação. Não, eu acho que colocar o Papa... Eu acho que colocar o Papa no meio dessa discussão ameniza o que é... Não tem procuração, mas eu sou católico. Ela também não tem. Ela é católica, ela fala em nome do catolicismo. Nós teríamos a tradição família e propriedade, que vem também de uma linha teológica católica. Daniel Ortega, gente, só para vocês saberem, o presidente da Nicarágua, esse país, que se chama de país, Nicarágua, está no principal corredor do tráfico de drogas. Ou seja, as drogas produzidas na América do Sul e que são levadas pelos cartéis mexicanos até os Estados Unidos, tem como principal corredor a Nicarágua. E o principal facilitador disso, e que é patrocinado por esses narcoterroristas, e devido a isso hoje temos um narco-estado na Nicarágua, é Daniel Ortega. Na Nicarágua. Narco-estado na Nicarágua. O gato ou o Kiko? Só uma frasezinha que o Lula, para defender o Ortega, ele já chegou a falar que se a Angela Merkel pode ficar 10 anos no poder na Alemanha, por que o Ortega não pode? Ele já chegou a dar esse tipo de bravata. Eu acho que é aquela história, né, doutor? Quando você tem uma turma que você escolhe, eu nunca vi um ministro do Bolsonaro, ou algum representante do governo Bolsonaro, ir até a favela para conversar com representantes de facção criminosa. Então você escolhe, você pode ser. Eu vou tomando um processo de 300 mil por conta disso aí, hein? Você pode ser, você pode ser amigo da comunidade, aonde tem pessoas boas e pessoas más, e você pode escolher o lado que você quer ficar. Com certeza, Daniel Ortega não está do lado do bem. É, então, é por isso que eu acho que é providencial, neste momento, ter essa quebra de relação diplomática com o Brasil. Quando é que foi? Isso aí faz mais de ano, esse negócio do Papa, do Bispo. Agora, justamente agora, que o Lula está incomodado, que está todo mundo vendo ele amigo de ditador, sai essa briguinha, não é teatro da tesoura? É teatro. É teatro. Ah, esse é irmão desse, que já foi irmão desse. Na verdade, Pavinato, ali o que a gente está vendo é que o presidente está, o presidente desse país está demitindo, está demitindo a nossa embaixadora. Ele não está brigando com o Lula. E o Lula expulsou a dela. O Lula expulsou a da Nicarágua agora à tarde. Então, claro, ele é obrigado a fazer isso, é um direito de resposta no processo. Mas isso não passa de um teatro entre mesmos atores e o mesmo cenário. Olha, meus queridos, eu não sei se vai te cano, mas vai te cano. Se não for da branquinha, aquela sim, de ver o sol nascer quadrado. Marcelo Belo, eu fico meio incomodado de fazer meus jocosidades com você, que eu fico muito sério. Fico intimidado. Aí você trouxe as medalhas do Bop, eu fico mais intimidado ainda. Né, Pavinato, estou aqui para aprender. Ah, que isso. Geisiano, muito obrigado. Obrigada por hoje. João Belutti, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Marcelo. Sou mais uma vez. Curado. Dessa vez estou curado. Professor Marcelo, nós já estamos... Foi a vitamina, hein? Foi a vitamina. A gente já está na dinâmica. Eu acho que foi a vitamina mesmo. A gente já está na dinâmica do sarro, já. Ah, então... Já não vai mais o bullying. Não, exatamente, exatamente. Muito obrigado. Sabe o que é isso? Isso é isqueiro. Não, isso é aquilo sem fazer barulho, ó. Se deu o balde. E aplicou o bullying. O que é isso aqui? Isso aqui é aquilo sem fazer barulho. Ah, isso aqui... Sem fazer barulho, ó. Ah, mas isso aí você vai fazer para mim? O meu, querido? O meu... Você vai fazer isso aqui? Isso aí, ó... Não, nem vou fazer essa piada aí. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado por estar conosco. E amanhã estarei de novo convosco. E todos nós estaremos aqui debochando da notícia que debocha do brasileiro no Faroeste à Brasileira. Um beijo. Fiquem com Deus. Uma boa quinta-feira. E a gente se vê amanhã, né? Se ninguém tiver perecido, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus. Então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha. Uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner. Nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Esta é a meta.